Música Aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal Vou jogar um kit pvp aqui no rede card Se você gosta desse kit pvp deixe seu like Aqui Vamos lá. 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 Error. Vamos lá. 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 Vamos colocar aqui Quase que foi um Cripple Kill Errou Só pra ficar mais Cripple Se eu querer que eu puçar pra 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 Cripple Se eu querer que eu pense que eu sei que eu vou deixar pra Cripple Vamos lá. Vamos lá. O cara se quer que me puxar na crepe. Vamos lá. 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 Vamos lá.